Bom dia, o sorriso é o cartão de visita e a gente tem que ter muito cuidado com a nossa saúde bucal porque além da estética se trata também de saúde, né? E sobre isso eu vou conversar com o doutor Leonardo Carvalho, que ele é cirurgião dentista e ele vai falar um pouco pra gente sobre esses cuidados que devemos ter. Bom dia, doutor. Bom dia, Rayana. Primeiro dizer que é um prazer poder estar aqui falando com você sobre esse tema que é tão importante. Isso mesmo. Quais são os cuidados básicos que nós devemos ter com a saúde bucal? Bem, Rayana, a gente entende que hoje a saúde bucal e a odontologia evoluiu bastante, né? As pessoas têm buscado cada vez mais o consultório odontológico. Então, os principais cuidados que as pessoas devem ter seria uma escovação de qualidade. As pessoas precisam entender que a nossa saúde bucal está estritamente relacionada à nossa saúde do organismo, né? Então, se a gente possui uma boa saúde bucal, a gente consequentemente vai ter uma boa saúde. Então, cuidado com relação aos dentes, uma boa escovação, fio dental, utilização de uma escova de qualidade, uma visita regular ao dentista, tudo isso faz com que o indivíduo ele mantenha uma saúde bucal plena. Que tipo de escova é a mais adequada para ser usada diariamente em casa? Uma mais macia? Uma mais dura? Bem, Rayana, as pessoas precisam entender também que existem diversos tipos de escova no mercado e é preciso que ela busque esse tipo adequado. Então, escovas para pacientes adultos, pacientes infantis, pacientes que utilizam prótese, pacientes que buscam o consultório e que lá, dentro do consultório, terão as instruções de qual melhor escova para se utilizar. A escova precisa ser macia, ela precisa ser uma escova de tamanho adequado, né? Se é para um paciente adulto, se é para um paciente infantil, essa escova precisa ser de uma boa qualidade. Doutor Leonardo, sobre os enxaguantes bucais, eles são adequados para se usar diariamente? Eles substituem a escovação? Bem, Rayana, não. O enxaguante bucal, ele é um coadjuvante na higiene bucal. Então, é claro, é preciso uma boa escovação juntamente com o creme dental, o fio dental. Mas, com relação ao enxaguante bucal, é claro, além dele trazer um hálito fresco, além dele promover uma melhor higiene, muitas vezes o paciente, a pessoa não tem o hábito de realizar a escovação as três vezes que a gente recomenda, mas a gente precisa ter uma cautela, né? Uma vez que esse enxaguante bucal, ele pode acabar por matar bactérias que são benéficas ao nosso organismo. Então, se você utiliza esse enxaguante bucal constantemente, isso pode estar trazendo malefícios, uma vez que existem no mercado, por exemplo, enxaguantes bucais com álcool. Esse álcool, ele pode, por exemplo, provocar ressecamento da boca, sensação de queimação. Então, é preciso cautela e é preciso que você consulte o seu cirurgião dentista. Doutor Leonardo, existem doenças que elas iniciam com a má saúde bucal e elas podem atingir o organismo como um todo? Sim. A nossa boca é a porta de entrada no organismo. Então, doenças que são comuns, que precisam ser tratadas com macária, gengivite, mau hálito, elas precisam de um controle. Mas, muitas vezes, essas doenças acabam por expandir no nosso organismo. Existe, por exemplo, uma doença chamada endocardite bacteriana, que é uma doença na qual bactérias que estão ali alojadas na boca, o paciente, muitas vezes, por exemplo, precisa de um tratamento de canal e ele vai postergando, deixando para depois. Muitas vezes, esse problema, ele pode sair ali da boca daquele determinado sítio, espaço e, por exemplo, para o coração. Então, é indispensável que o indivíduo, o paciente, ele busque o profissional para tratar dessas principais doenças bucais. Justamente sobre isso, a visita ao dentista. Muitas pessoas evitam ir ao dentista por ter medo daquele famoso motorzinho, né? Qual é a alternativa que os dentistas já estão utilizando para que as pessoas possam ir sem medo ou evitar usar o motorzinho? Qual é essa alternativa? Bem, eu diria que a principal alternativa seria a visita inicial cada vez mais precoce, né? Quando o indivíduo, quando os pais, eles levam as crianças cada vez mais cedo, isso faz com que o ambiente, ele se torne um ambiente contínuo, um ambiente mais aconchegante. Não que para muitas pessoas isso seja, mas hoje a tecnologia, ela tem avançado e ela tem estado a nosso favor. Então, já existem hoje motores que são completamente silenciosos, né? Então, pacientes que possuem um medo, que possuem trauma daquele barulho, muitas vezes podem contar com essa tecnologia. Mas aquela visita precoce, aquela visita em que o paciente, ele faz desde pequeno, isso vai ser extremamente importante e crucial para que o paciente, ele perca esse medo e assim busque o profissional dentista. A respeito, uma pergunta que a gente recebeu pelas redes sociais sobre implantes dentários. Que cuidados uma pessoa, por exemplo, um idoso ou uma pessoa que tem diabetes, ela deve ter na hora de fazer um implante ou na hora de fazer um tratamento? Bem, Rainha, com relação ao implante dentário, o implante dentário, ele vem com o propósito de substituir dentes que foram perdidos, né? A gente sabe que as pessoas, elas têm perdido cada vez menos dentes, felizmente, mas existem aquelas pessoas que por algum motivo, né? Seja por um acidente ou mesmo pela falta de cuidado, perderam um determinado elemento. Mas o que a gente deve levar em consideração, né? Não somente para pacientes idosos, pacientes jovens também podem fazer uso do implante, mas a gente deve levar em consideração as contraindicações, né? Como você mesmo citou, pacientes que possuem uma diabetes descontrolada, pacientes que possuem problemas cardíacos, pacientes com doenças autoimunes, pacientes que possuem um sistema comprometido, eles precisam ir até o profissional dentista para que esse profissional, ele se utilize juntamente da consulta de determinados exames, né? Para saber se esse paciente, ele está apto ou não para fazer uma cirurgia de implante, né? Certo. Eu queria agradecer a sua presença aqui, lembrando que essa entrevista vai estar disponível daqui a pouquinho no portal A10+, na íntegra e no nosso canal também no YouTube. Obrigada, doutor Leonardo. Eu que agradeço, Rayana, tenha um bom dia. Bom dia e eu volto com o Chico Filho no estúdio.